Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física e dando continuidade às nossas aulas EAD, nós vamos dar aula para o nono ano agora e nós vamos falar um pouquinho sobre as práticas corporais e os esportes de aventura, né? A gente ouve muito falar sobre os esportes radicais urbanos e os esportes de aventura, né? Onde ficam, né? Quando que surgiram, quais são os benefícios desses esportes para a nossa saúde, para a nossa vida cotidiana e a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. As práticas corporais de aventura na natureza, né? O ser humano está ligado à natureza desde os primórdios, pois sempre teve relação direta e indireta com ela, através da caça, pesca, plantio e colheita de alimentos, né? Além de material de manejo e sem falar na utilização como moradia. E aí, dentro dos esportes de aventura, quando a gente fala sobre os esportes de aventura na natureza, eles vão proporcionar para a gente outras sensações das quais a gente não sentiria se fossem esportes de aventura urbana, né? E quando a gente fala também sobre os esportes de aventura na natureza, não quer dizer somente aqueles esportes na terra, né? Quer dizer também naqueles esportes além da terra, no ar, na água, tem também gelo, neve, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Os esportes de aventura são modalidades esportivas, né? Que se caracterizam pelo controle de grandes desafios relacionados a perigos, né? Que são impostos aos praticantes por causa das incertezas pertinentes ao desenvolvimento das mesmas, né? O risco é uma das grandes características marcantes dos esportes de aventura, né? Que são praticados tanto na terra como na água, no ar e no gelo, né? E em todos os locais de suas práticas necessita-se de materiais adequados para a segurança e o desenvolvimento do mesmo. Quando a gente fala de esportes na aventura, nós temos os esportes ecológicos, né? Que eles conduzem os seus praticantes a uma convivência saudável, de respeito, preservação, para que se crie um vínculo entre o ser humano e a natureza, conscientizando os seus usuários da importância da mesma para a vida humana. Então a gente pode ver que além das pessoas que estão buscando por aquele nível de perigosidade, né? Dentro dos esportes de aventura, na natureza, além disso a gente já vai buscando outras coisas, né? Como contato com a natureza, por exemplo, tem pessoas que estão sempre dentro do escritório, trabalhando sempre, estão sempre naquela agitação da vida urbana e no final de semana quer praticar um esporte que ele vai liberar um pouco mais de adrenalina, né? Para o nosso organismo, mas que assim ele quer sair um pouco daquele ambiente urbano e ele vai praticar um pouco de esporte na natureza. Mas quando a gente fala de esporte na natureza, além da gente estar buscando aquela outra vivência, né? Em locais que a gente não está sempre inserido, mas a gente também fala sobre a preservação, né? Aquela ligação do ser humano com a natureza, né? Porque não adianta a gente ir para a natureza praticar nossos esportes se a gente não consegue preservar e manter aquele ambiente para que outras pessoas utilizem e até mesmo a mesma pessoa voltar posteriormente para praticar aquele esporte. Então tem aquele outro objetivo, né? Da gente buscar preservar a natureza. Vamos continuar. Conjunto de práticas esportivas formais e não formais são vivenciadas em interação com a natureza, né? A partir das sensações e emoções. Sobre condições de incerteza em relação ao meio de risco calculado, né? Realizadas em ambientes naturais, ar, água, gelo, neve, gelo e terra, como exploração de possibilidades da condição humana em resposta aos desafios desses ambientes, quer seja em manifestações educacionais, de lazer ou de rendimento, né? Sobre um controle de condições de uso dos equipamentos, da formação de recursos humanos e comprometidas com a sustentabilidade socioambiental. Então a gente pode ver que, além da gente ter esse contato, né? Querer praticar esses esportes, a gente precisa dos equipamentos específicos para aquela modalidade, para ter aquela segurança. Quando a gente fala de risco calculado, é quando a gente está sobre a supervisão de pessoas capacitadas para te poder proporcionar aquele esporte de maneira segura. Claro que a gente vai sentir medo, um friozinho na barriga, que é o normal, mas quando a gente fala em risco calculado é isso. Quando a gente utiliza equipamentos seguros, pessoas treinadas e capacitadas para aquilo, né? Não adianta eu falar assim, ah, hoje eu vou escalar uma montanha sem o equipamento seguro, sem uma pessoa para estar lá me dando aquele suporte, né? Já treinada. Então isso não é recomendado, né? Continuando. As atividades de aventura permitem certo afastamento de expressões céticas e individualistas, né? Que permeiam o cotidiano urbano por meio de contato com a natureza. Mediante relações urbanas, mas diretas e intensas. Agregando altas doses de aventura, né? Sabe-se que os benefícios que tais práticas podem proporcionar aos indivíduos envolvidos nelas como, né? A consciência ecológica, a diminuição do estresse, diminuição do índice de depressão, valores sociais e pessoais, e entre outros, né? Além da diferente das modalidades tradicionais, os esportes praticados ao ar livre e em contato com a natureza são mais estimulantes e também proporcionam vários benefícios para a saúde. Então, como a gente pode ver, que eles sempre fazem essa diferenciação, né? Da vida urbana, daquela agitação urbana, para aquelas pessoas que querem sair um pouco daquilo para praticar esses outros esportes. A gente viu uma coisa bem interessante entre os benefícios é que a gente tira um pouco aquela nossa individualidade, né? O preocupar-se só consigo mesmo para que a gente se preocupe com um todo, né? Quando a gente vai praticar um esporte, seja ele com o contato da natureza ou não. Porque quando a gente vai com um grupo de pessoas, por exemplo, praticar algum esporte, a gente está querendo ou não se preocupando com a segurança deles, né? Com o divertimento das outras pessoas também. E é muito interessante. E a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios, né? Dessa prática. Vamos lá. Nós temos o melhoramento do condicionamento físico, a liberação de endorfina, além de serem desafiantes e motivadores, nós temos o relaxamento mental e favorece a socialização, né? Que foi o que a gente acabou de falar. E a gente tem os esportes praticados no ar, que nós temos, por exemplo, o parapente, o balonismo, a acrobacia aérea, o paraquedismo e a asa delta, né? E quantos os esportes praticados na terra, nós temos o arvorismo, o canonismo, o montanismo, o mountain bike, a corrida de aventura e o trekking, né? E a gente tem também os esportes praticados na água. Nós temos a canoagem, o raft, o wakeboard, o mergulho e o surf, né? E temos também os esportes que juntam, né? Duas modalidades, né? Nós temos, por exemplo, esportes que são praticados no ar com outros esportes, por exemplo, tem uma pessoa que ela quer ter contato tanto no ar quanto na terra. Ela primeiro pratica um, depois já pratica o outro. Por exemplo, vou lá, vou praticar um trekking, né? Vamos fazer uma trilha até chegar ao nosso objetivo final, que é pular de asa delta. Então, tem gente que faz aquelas duas combinações, né? Que é muito interessante. Quando a gente coloca esses exemplos, não quer dizer que existem somente aqueles, né? Porque existem vários esportes, várias modalidades. Mas eu espero que vocês depois pesquisem mais sobre isso e vamos falar sobre o exercitando de casa de hoje, né? Nós temos algumas perguntas que vocês vão escrever no caderno de vocês e vão buscar a resposta dessas perguntas. Vamos lá. O primeiro questionamento vai ser Defina a origem dos esportes de aventura. Dois, Quais as diferenças dos esportes de aventura, dos esportes radicais? Três, Quais as diferenças dos outros esportes, né? Que sensações podem ser identificadas nos esportes de aventura? Quatro, Escreva algumas características dos esportes de aventuras que não são comuns em outros desportos, né? E cinco, Que outros esportes de aventuras você conhece? De quais esportes você gostaria de participar? E o porquê? Quando a gente estava falando na nossa aula de hoje, dentro desse conteúdo que a gente viu hoje, que foi abordado, dá para você responder a metade desses questionamentos. É claro, se você tiver prestado atenção. Mas caso não, pesquise e escreva, responda no seu caderno, tá bom? Eu espero que tenha sido de fácil compreensão a nossa aula de hoje, foi bem fácil, né? Espero que vocês façam as nossas atividades. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos conteúdos, nossas atividades. Eu vou esperar vocês na nossa próxima aula. E até mais! E até mais!